E aí pessoal tudo bem? Bem vindo ao canal que é estranho. Provavelmente você conhece Miguel, que é o príncipe dos anjos. Mas você conhece Metraton, aquele que seria o rei dos anjos? Se não, então vem comigo para saber mais sobre ele. De acordo com Tamude, que é uma coletânea de livros sagrados para os judeus, que um judeu teve a permissão de entrar no céu. Quando ele entrou, viu um ser chamado Metraton sentado. Esse ato de sentar é apenas permitido para Deus. Assim ele achou que Metraton era Deus. Só que para provar que ele não era Deus, Metraton recebeu uma punição. A punição foi receber 60 chibatadas. Assim Metraton provou que não era Deus. Afinal, como é que Deus pode receber uma punição? Metraton também é citado no livro de Enoque, que é um dos livros que não estão na Bíblia. Metraton é associado a Enoque. Enoque é um antepassado de Noé. Enoque foi um homem muito bom e justo. Assim, Deus não quis que ele passasse pela morte. Dessa maneira, Deus desceu aqui da terra, pegou Enoque e levou para o céu. Chegando lá, Deus transformou Enoque em Metraton. Enoque é conhecido como o anjo do véu, ou o anjo do senhor. Ele é o escrivão divino. Além disso, Enoque é confundido muito com Miguel. Mas é notório que os dois são diferentes. Afinal, na hierarquia, Metraton está muito acima. Ele é o braço direito de Deus. Geralmente, quando Deus quer se comunicar, ele via Metraton, para se comunicar com os outros anjos, ou então com a humanidade. Algumas aparições são associadas a Metraton. Por exemplo, o anjo secreto que lutou contra Jacó, ou então o anjo da décima praga, e até o anjo que guiou o povo hebreu no mar vermelho. Entre outras aparições. Ou seja, como eu já falei, Metraton é o braço direito de Deus. Gostou? Então deixe o gostei. Me siga para mais conteúdos. Compartilhe. Fique com Deus. Até mais.